Oração, Agar, Psicografia de Chico Xavier Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar àqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Deus, dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter as nossas próprias fraquezas para que não venhamos a cair nas trevas vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer Tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faz-nos contemplar Tua luz através de nossas lágrimas e nas horas de reconforto. Auxilia-nos a estender Tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a Tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em Teu nome e para que sejamos filhos dignos de Teu infinito amor. Assim, seja.